Mirra, areia parecida e a outra mirra, já cozinhou o giló para adiantar, aqui está o tempero, cebola, um dente de alho amassado, pimentão e tempero baiano. Então vamos fazer o que? Vamos pegar o giló, já está cozido, sal a gosto, então você vai mexer bem mexido, para dissolver ele todinho. Isso aqui é um tiro a gosto, para quem gosta, muito bom. Agora vou botar dois ovos, vamos mexer. Não, isso aqui é bolinho de giló, de porco, vendi muito isso lá em São Paulo, ganhei muito dinheiro com esse bolinho lá. Não tem mistério nenhum, quem me ensinou da de Bagdá, que eu nunca mais esqueci, bateu. Então vamos no trigo, ó, no trigo, vou botar duas xícaras para ver se está num ponto. E rende, tá? Eu botei meio quilo de giló. Mas o bom mesmo, que eu gosto de fazer, quando eu aprendi, fica o giló maduro. Agora, você vai pegar a sardinha, despeça o caldo. Enquanto isso, vou botar para esquentar aqui a gordura. Pega o outro lado. Aí você vai vir socando, ó, duas xícaras só. Se ficasse ralo, vou dar uma massa só meia xícaras. O giló puxa e o trigo vai chupando. Como eu tenho problema nas minhas mãos, eu tenho que dar sempre um jeito de... nem na colher de pão. Ó, aqui fica assim, ó, ó. Igual a bolinha de chuva que você faz. Só não pode botar o óleo da sardinha. E aí, visando. Um cheirinho gostoso, eu nem imagino. A gordura, como já estava quente, eu adiantei o vídeo para poder... Vai ficar um vídeo muito longo. É uma coisinha tão boba. Você vai pegar duas colheres. A dificuldade que eu tenho amada na minha mão, você nem imagina. Ó. Sempre dando espaço para não agarrar. A própria colher já leva o movimento da sua mão, né? Olha. Vai esperar ele... Espera ele... Assar. Assar. Assar não fritar, né? Assar. Assar não fritar, né? Assar não fritar, né? A coisa rápida. A gordura tem que estar muito quente. Eu passo um bocadinho. Cada um de uma cor. Deixa eu pegar o papel aqui. Tem vez que nem botar papel. Só um pedacinho só, ó. Porque não puxa, não vai sair óleo nenhum daqui. Ó. Sempre virando, ó. Ó, tá. Deu um espaço pra outro. Tá ganhando espaço, você vai botando. Adianta o seu lado e tudo mais rápido. Ó, tá tudo por igual. Vou mandar umzinho aí pra você. Eu não sei nem de onde você mora. Se você tá por aí, se é Rio Bonito, Maranhão, Pérezó, Petrópolis. Tá ganhando espaço. Ó, tudo por igual. Não fica encharcado de óleo. Ele fica seco. A farinha de trigo chupa o óleo. Você bota sal a gosto. Como eu boto pouco sal, Então, é... Você pega... Pega... Cozinho de ló. Meio quilo, um quilo. Um quilo de ló. Cebola. Pimentão. A salsinha não pode botar não. Que torra. Olha aí que torra. Aí você pega... Bota... Se for pra meio quilo de ló, dois ovos. Um quilo é quatro. E pra... Pra botar a farinha de trigo pra um quilo, São quatro xícaras. Eu nunca boto quatro. Eu boto... Três e meia. Ó. Você vê que ó. Não tem segredo nenhum. O segredo é o sabão que vocês ensinam aí, que a gente... Tem que apanhar pra prender. Ó. Vai virando. Ó. Não é muita gordura. Só não bota o óleo da sardinha. Ó. Fico esse aqui que botei pelo último. Ó. 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 Ele não larga óleo. Fica sequinho ó. Tá seco. Sequinho mesmo. Então eu botei o papel... Mais de bobeira. Ó. Ó. Tudo tudo por igual. Você pode fazer efeitar aí com uma folhinha de alface, com a folha de couve. Você cozinha uma folha de couve inteira, rasga ela, você faz um coração e bota. Quando eu fazia parvada. Quando eu fazia parvada, eu fazia assim. Enfeitava com folha de couve. Perventada com sal. Ó. Minha mão tá limpa, hein. Ó. Tudo por igual, ó. Tem que fritar ele todinho por igual. Ó. Ele não fica duro, ele fica macio, porque a sardinha, conforme tem óleo, a gente dispensa ele pra não ficar gorduroso e não vai dar ponto. Eu botei meio quilo, eu não contei. A mesma coisa, se você vai fazer com um quilo de geló, é uma lata de sardinha só. Depois vai fazer com patê, com carne moída, com frango desfiado. Só que eu apelo mais pra sardinha, que fica com gosto de macalhau de pobre. Ó, tudo por igual. Tá aqui o molhinho de geló. De ler. Obrigado.